Talvez não seja nessa vida ainda, mas não sei ainda, vai ser a minha vida Então a gente vai fugir pro mar, eu vou pedir pra namorar Você vai me dizer que vai pensar, mas o fim vai deixar Talvez não seja nessa vida ainda, mas você ainda vai ser a minha vida Sem ter mais mentiras pra me ver, sem amor antigo pra esquecer Sem ter teus amigos pra esconder, pode crer que tudo vai dar certo Eu sou pescador, sonhador, vou dizer pra Deus nosso Senhor Que Tu és o amor da minha vida, pois não dá pra viver nessa vida morrendo de amor Talvez não seja nessa vida ainda, mas você ainda vai ser a minha vida Bandeirinha vai fazer o mel, estrela da alma vai cruzar o céu E o vento certo vai soprar o mar, pode crer que tudo vai dar certo Eu sou pescador, sonhador, vou dizer pra Deus nosso Senhor Que Tu és o amor da minha vida, pois não dá pra viver nessa vida morrendo de amor Eu sou pescador, sonhador, vou dizer pra Deus nosso Senhor Que Tu és o amor da minha vida, pois não dá pra viver nessa vida morrendo de amor Cuidou